A cada minuto, a cada hora, a cada 24 horas, a pessoa que espera por um transplante sofre junto com a sua família. Como se trata de uma pessoa muito conhecida, um apresentador de TV respeitoso e respeitado, o brasileiro está torcendo como nunca para que Fausto Corrêa da Silva, o Faustão, consiga um doador compatível e possa fazer um transplante e continuar vivendo intensamente. Ele entrou na fila, não podia ser diferente. Atualmente, para diversos tipos de órgãos, existem cerca de 68 mil pessoas na lista de espera do SNT, Sistema Nacional de Transplante. Apenas alguns dados como exemplo. 1.536 pessoas esperam por um rim, centenas por uma corna, por fígado e 368 na espera por um transplante de coração. Olho no olho, num país em que morrem, apenas no trânsito, 3 pessoas por hora, cerca de 45 mil por ano, era de se esperar que ninguém fosse morrer ou continuar cego por falta de um órgão para transplante. No entanto, ainda impera o desconhecimento e a falta de informação para que as pessoas autorizem transplantes que salvam. Oxalá o caso de Faustão sirva como um clarão para sensibilizar a necessidade de autorizar doações. Oxalá!